Boa tarde, galera que nos acompanha pela internet. Nós estamos aqui hoje em Fortaleza, no Ceará, realizando uma reunião do Diretório Nacional do PT e aproveitando para iniciar um ciclo de programas Conecta, que é o programa da Fundação Percel Abramo, que vai dialogar com a juventude brasileira e que está começando esse programa hoje recebendo a juventude do PT, porque é melhor a gente começar em casa do que em qualquer outro lugar. Lembrando que a TVFPA tem um conjunto de debates que nós estamos fazendo desde o começo do ano aí, então já rolou um debate sobre democracia, sobre a taxação das grandes fortunas, 50 anos do golpe da ditadura militar e agora preparando o ano de 2015, vamos reforçar essa pauta da juventude. Estou recebendo aqui para ser meu parceiro Jefferson, nosso secretário nacional de juventude, que eu já tive o prazer de entrevistar. Jogue duro. Estamos na área aqui com toda a militância jovem, jovens dirigentes do Partido dos Trabalhadores, Luciano, no Conecta FPA, para falar de temas que são importantes e estratégicos para a juventude brasileira, as mobilizações, as manifestações, esse novo cenário agora, desde a eleição também da nossa presidenta Dilma, e com certeza esse bate-papo, esse diálogo vai trazer pautas importantes e estratégicas e a Fundação Pessoa Abramo proporcionando isso para o conjunto do Partido e da sociedade. A ideia aqui, só para vocês que estão na internet, esse programa nas próximas vezes ele será ao vivo. Nós estamos fazendo essa edição que é gravada, porque é o primeiro e também porque a gente estava na dinâmica aqui, mas nos próximos serão ao vivo e nós vamos ter uma interação multimídia dele, por isso nós vamos começar a apresentação da galera aqui, com o pessoal dizendo, inclusive, seus endereços de Facebook, Twitter, cada um explica aí de onde vem. E aí eu queria começar na roda, que cada um se apresentasse aqui para a galera que vai ver o programa, sacar com quem que nós estamos falando aqui. Olá, eu sou o Jonathan, sou daqui do Instituto Ceará de Fortaleza, eu sou o CKLGBTQT, certo? E o meu Facebook é Jonathan Alves, J-H-O-N-A-T-T-A-S. Obrigada. Eu sou a Anny Caroline, sou de Manaus, Amazonas, estou na executiva nacional do PT e tenho 27 anos. A rede social. Ah, a rede social. Meu Twitter é arroba AnnyCarol com dois Ns e com K, 13, e o Facebook AnnyCarolino com K. Oi, meu nome é Jayce, sou daqui do Ceará, sou militante do coletivo Inegrecer, que é um coletivo de juventude negra, e estou representando a juventude na executiva estadual do PT. Rede social. Ah, a rede social. É Jayce Anny da Silva, Jayce, G-E-Y-S-E, separa Anny com dois Ns, da Silva. Eu acho que a minha rede social vai ser mais fácil. Bom, meu nome é Pâmela, sou do Rio de Janeiro, é militante do Diretório Nacional do PT, pelo Grupo da Ficantude. É rede social, Facebook, Pâmela Valdez, Simples, tranquila, fácil. Olá, eu sou Tássia, também do Rio de Janeiro, sou coordenadora nacional de direitos humanos da juventude do PT e membro do Diretório Nacional do PT. Facebook, Tássia Rabelo, e Twitter, arroba Terrabelo com L só. Olá, meu nome é Vivian Farias, eu sou da executiva nacional do PT, sou do Pernambuco. Minhas redes sociais são o Twitter, arroba ViviFarias13, e o Facebook, Vivian Farias, com N. Olá, eu sou Liliane Oliveira, sou de Salvador, sou membro do Diretório Nacional do PT, tenho 31 anos, minhas redes sociais e Twitter é arroba Cartas para Lili, e Facebook, Liliane Oliveira. Olá, eu sou Jefferson Lima, estou como secretário nacional de juventude do PT, seja o pano. Minha rede social, o Twitter, é arroba JeffersonJPT, e o Facebook é JeffersonLima, Jefferson com dois F. Olá, eu sou o Cássio, sou do Pará, sou da Direção Nacional da Juventude do PT e do Diretório Nacional do PT. Meu Facebook é Cássio Nogueira, e o Instagram é Cássio C. Nogueira. Meu nome é Débora Pereira, eu sou de São Paulo, sou secretária de organização do PT da capital, e sou membro do Diretório Nacional. minhas redes sociais é Facebook, Twitter e Instagram, é Débora Treze Pereira. Sábia. Olá, meu nome é Davi, Davi Barros, sou vice-presidente do PT de Fortaleza, e meu Twitter é arroba Davi Militante, e o Facebook é Davi Barros. Olá, meu nome é Jaqueline, sou capixaba, Espírito Santo, e redes sociais, Facebook, é Jaqueline Oliveira Rocha, Instagram, jaque.rochais, arroba. E a gente está abrindo esse programa hoje, nós vamos começar a falar exatamente do que o povo está mais assuntando aí, que são as opiniões formadas sobre nós, sobre a nossa campanha, sobre as nossas candidaturas, mas um pouco de como a juventude tem sido pintada também pela grande mídia, né? Nós sabemos, nós atravessamos um ano de mobilizações de junho e tal, da juventude se envolvendo nas campanhas, e a gente acha, quer ouvir a opinião de vocês, que de certa forma a mídia também construiu uma ideia de juventude acerca desse momento político. Então a gente selecionou algumas imagens aqui, que a gente queria que vocês dessem uma olhada, e os memes também, que rolaram na internet e tal, e depois a gente vai abrir uma rodada para vocês me dizeram o que é que vocês acham disso. E aí Tchau, 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 tchau. Manifestantes fizeram um ato hoje à tarde aqui na Avenida Paulista e pediram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Fora PT! Agora trabalhei! Aos gritos de Fora PT e Fora Dilma, pelo menos 6 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, fecharam a Avenida Paulista no sentido da consolação por volta das duas da tarde. Enquanto muitos carregavam cartazes de reprovação ao governo de Dilma Rousseff, do outro lado da avenida, esta vendedora assistia ao protesto, vestida com a camiseta de apoio à presidente. Eles estão pisando na nossa Constituição porque ela teve 53 milhões de votos, certo? E isso é a democracia, é saber perder também. Essa última aí foi a de junho. Pois é, a gente viu na Luciana alguns vídeos aí, alguns memes que foram produzidos no período da eleição e a gente sabe da influência que os meios de comunicação teve nesse processo eleitoral. E agora essa pauta, esse debate que está da democratização da mídia, né? Que a nossa própria presidenta Dilma também colocou isso como evidência agora para o seu segundo governo. Então é muito importante a gente ouvir a opinião do conjunto da nossa juventude, dos jovens dirigentes daqui do Ceará, de todo o Brasil, com essa diversidade em relação a essa questão das mídias, em especial no Brasil, a influência que teve nas eleições e agora com esse processo, o segundo mandato da nossa presidenta Dilma aí, né? E que cara a juventude fica nisso. É verdade. Essa eu queria saber a opinião de vocês. A mídia está rolando esse movimento de criar uma ideia de que a juventude brasileira não é uma juventude de esquerda, ela não tem possibilidades e tal. Então eu queria fazer essa roda aí, queria sacar. A gente começa aí, né? Vai lá, Tássia. Vai lá, Tássia. Não, eu acho que é muito interessante a provocação da Lula porque assim, o Lula fala que quando ele surgiu aí nas greves, a imprensa tratava ele como um sindicalista autêntico, um trabalhador autêntico porque ele se dizia apartidário, ele dizia que ele não fazia política e depois ele entendeu o quanto se jogava com ele naquele momento. Não, de forma alguma. Ele foi lá e fundou um partido político, né? E é a nossa principal liderança aí. Eu acho muito interessante porque a mídia começou a tratar a juventude, principalmente do ano passado pra cá, que o jovem autêntico é aquele que está revoltado com tudo, que o jovem autêntico é esse mesmo que quer que isso tudo que está aí acabe, mesmo que não saiba o que é esse tudo que está aí, sem perceber que nas manifestações de junho, como a gente viu ali, tinham várias bandeiras diferentes. Tinha gente do PT nas manifestações de junho, gente do movimento estudantil. Então, eu acho que essa criação também do que é a juventude hoje, o que a juventude quer, também é bastante enviesada e com um caráter bem ideológico parte da mídia. Eu acho que a mídia foi criar uma imagem de que o jovem brasileiro era despolitizado. Em 2002, eles começaram a fazer essa disputa. Agora, as mobilizações de junho em 2003 mostraram totalmente ao contrário. Que tem um processo que é produzido também muito fruto desses 12 anos de acúmulo do governo do PT, que é essa geração que tem muito mais consciência por ter acesso à educação. E as mobilizações de junho deixam claro que nós não só queremos um Brasil com mais mudanças, mas, sobretudo, nós estamos nas ruas buscando essas mobilizações, lutando para que esses direitos sejam conquistados. Então, eu acho que, na verdade, a mídia tentou, incutindo o imaginário da juventude brasileira, uma crise de valores que ela deu resposta em 2013 e deu resposta nesse segundo turno na eleição da Dilma quando ela diz o seguinte, os valores que nós defendemos, é o valor da democracia, é o valor da solidariedade, é o valor da justiça e, sobretudo, é o valor de que o povo brasileiro pode mais e que nós vamos conquistar muito mais, mas também compreendendo o seu papel cidadão, o seu papel militante de estar nas ruas e de estar cobrando. Então, acho que a mídia, primeiro, a gente tem que entender que ela pinta várias juventudes. Essa que foi colocada de junho, ela responde a uma demanda, mas a mídia pinta tantos outros, seja os programas que escorrem sangue, que ele pinta o jovem preto, favelado, aquele que merece morrer, porque bandido bom é bandido morto, aquele que está na universidade, é tido como algo da elite, não sei o que, mas quando volta para o seu bairro de origem, porque é cotista, porque é prounista, porque foi favorecido pelas nossas políticas, ele é tratado como o criminoso, como o marginal e a ação policial representa muito disso, e de como esses programas tratam os guerreiros da polícia ou as ações que acontecem e criminalizam cada vez mais a juventude. Acho que as mobilizações de junho, elas falavam da reforma política, mas elas falavam de coisas muito do dia a dia, do imediato, que é a questão do direito à cidade e da violência como eixos centrais daquela intervenção, daquela indignação, que terminou que eles canalizaram e foram direcionando qual que era o discurso da juventude sem questionar realmente quais eram os objetivos, que está muito ligado ao direito à cidade, que nos modelos de urbanização que a gente atravessa, as cidades são cada vez mais desumanas, cada vez menos espaços públicos, cada vez menos direcidade à mobilidade, e aí junta com isso uma repressão cada vez maior, óbvio que a juventude vai protestar, vai para a rua e também não vai se ver na TV. Acho que isso é o fundamental, acho que a gente não se vê, porque nós não somos, nem os corpos estendidos no chão que passam nos programas policiais e muito menos a galera da Malhação. E para lembrar também que essas manifestações começaram por uma legítima questão de mobilidade mesmo, né? Meio passe para a juventude, passe livre para a juventude, é uma bandeira histórica do PT, enfim, nós construímos isso há muitos anos e fica parecendo que a gente não. Mas queria botar mais uma outra pimenta aí nessa história. vocês acham, e aí, seguindo esse raciocínio que a Lili falou e que, enfim, todos vocês falaram um pouco, a mídia tem essa de construir uma imagem da juventude que ela pode servir a várias coisas. Nesse momento político que nós estamos vivendo, que é um momento em que nós temos que continuar reforçando, nós estamos disputando aqui com uma manifestação super politizada da gente, que mais faz barulho do que de fato é, mas nós estamos disputando um imaginário também, né? E aí, disputar o imaginário de juventude, como é que a gente vai falar de sonho? Ontem, a Dilma, no discurso, fez uma fala importante e o governador Camilo reforçou isso bem, a gente trata de juventude, mas trata de sonhos e sonho é uma coisa que vai nos alimentando. Como é que a gente vai fazer para apresentar para essa juventude, para quem nós... Como é que disputa essa opinião com a juventude, já que nós temos essa realidade aí que ele bem colocou, né? Esses tipos de juventude registrado, que são construídos como ideia de juventude e como é que nós vamos nos apresentar para se contrapor a isso também, né? Sabendo disso, o que a gente faz agora? Porque você sabe que os grandes unidades de comunicação têm uma opinião sobre a juventude. Exato. Alguns já colocaram aqui, acho que qual é o nosso papel agora? Exato. O que a gente precisa fazer para de fato mostrar que existe a universidade da juventude e que nem todos os jovens estão sendo manipulados pelos grandes meios de comunicação. E a eleição acho que mostrou muito bem isso. Que os grandes meios de comunicação tinham um lado forte declarado na eleição e uma grande parcela, a grande massa da juventude brasileira, em especial os jovens negros, as mulheres, enfim, viu aqueles cenários e não. Eu sei o que os grandes meios de comunicação representam no Brasil hoje. Votou para a alternativa que foi dar esse processo de mudança de novo mais uma vez com a nossa presidenta Dilma. Acho que um pouco disso que é importante a gente conseguir passar o que é que nós estamos construindo com os caminhos. O que é que está rolando? O que é que está pegando aí? Eu acho que a mídia faz uma disputa ideológica conosco e buscou durante tantas manifestações de 2013 como agora, na direita, tentar emplacar uma ideia de que a juventude brasileira está contra o partido dos trabalhadores. e as manifestações de junho que o PT participou que é uma pauta nossa de margem e ele tentou passar como uma agenda meramente contra o debate da corrupção. Que é, na verdade, sempre a direita em todos os cantos para buscar deslegitimar os governos populares, busca na corrupção o mote para as suas investidas, para justificar os golpes e tudo, a história conta essa realidade. Acho que nós precisamos enquanto partido ter uma ação mais ofensiva no campo da juventude para apresentar enquanto governo o que nós já fizemos e o que nós queremos ainda de mais direitos de implementar para a juventude brasileira e enquanto partido trabalhar na perspectiva de radicalizar a nossa democracia gerando mais participação. acho que o PT precisa além do governo puxar um debate mais significativo sobre o aprofundamento da democracia brasileira sobre como a juventude participa desse debate da reforma política como nós acabamos com as capitanias hereditárias que hoje são os mandatos parlamentares que é apenas uma substituição de um ente familiar quanto júnios netos e por aí são a representação dos jovens no parlamento e como a nossa participação se dá como jovens do campo popular as lideranças populares também podem participar desse espaço de definição desse espaço de poder e para isso o Partido dos Trabalhadores precisa apresentar uma agenda uma proposta que mobilize o jovem nesse sentido. Massa! A gente usa uma expressão muito bacana e eu acho que teve uma polêmica que a gente levantou que essa história da imprensa ter essa ação ofensiva e da mídia ter tomado um lado ter construído um discurso muito duro sobre o PT e sobre nós diretamente acabou tirando algumas pessoas do armário a gente usou essa expressão para tentar simbolizar isso se a gente for comparar por exemplo com as figuras públicas tem um episódio que para nós foi muito sintomático que foram dois não é que são dois jovens mas são duas figuras que acabam tendo uma certa referência da juventude uma já foi da juventude outra que agora tem a ver com essa nova mídia um jovem antigo que saiu do armário foi o Lobão que a gente fazia tinha uma ideia do Lobão que foi um cara que se construiu no rock and roll numa pauta de esquerda enfim fazia questão de quando teve seu programa de entrevista entrevistou o Lula teve uma trajetória de opinião de esquerda que nessa eleição ele foi para a rua dizer que não não era isso mas mudou de opinião que a gente precisa de um novo governo que o novo governo é uma opinião era voltar para o conservadorismo e ao mesmo tempo a gente viu pessoas como o Gregório do Vidier por exemplo do Vivier toda vez eu esqueço mas tudo bem ele não há de se preocupar se um dia ele assistir não há de se preocupar com isso mas o Gregório também teve essa ação quer dizer é um cara que é da mídia formal um cara da Globo do esquema das grandes TVs do esquema dos grandes jornais e que diante de tanta ação ofensiva saiu do armário também se obrigou a publicar um texto dizendo diante disso aí não me resta essa coisa que se não vou estar na Dilma então foi o movimento sai do armário e aí foi empurrado então vocês acham que essa ação e acho que o Jefferson lembrou bem aqui ela teve para além dessas saídas no armário que são públicas mas assim em outros lugares a gente pôde ver a galera saindo do armário para dar sua opinião nós voltamos a ter juventude de direito organizada no país ao mesmo tempo a juventude que a gente achava que não ia se mobilizar foi para a campanha da Dilma e foi pedir voto então assim saiu mais gente do armário ajuda, atrapalha como é que foi esse movimento o que vocês estão vendo disso aí estou na lista das pessoas que tem menos respostas e mais questões então não sei se eu vou responder isso mas eu acho que quando a gente fala principalmente da postura que algumas figuras públicas tiveram que tomar eu acho que tem a ver no período eleitoral eu acho que tem a ver com a construção do país que a gente quer então ok são pessoas que são críticas ao nosso governo eu acho que é saudável que as críticas existam mas são pessoas que sabem que se não é pelo não será pela direita que nós vamos fazer as grandes transformações então isso fez com que pessoas como Gregório que não é uma pessoa que tem afinidade com o PT mas que é uma pessoa de esquerda e a gente vê isso nos roteiros que ele escreve a gente vê isso nas declarações que ele faz teve que se posicionar então eu acho que não só o Gregório mas a esquerda de uma forma geral a gente viu o João Willis que fez vários atos públicos com a gente em São Paulo pedindo voto para a Dilma fazendo declaração pública e isso foi muito importante a gente conseguiu fazer várias atividades junto com os setores da esquerda e alguns militantes até de partidos mais como que é a palavra que eu sei ser ofensivo não, não mas partidos que são mais que são de uma esquerda um pouco mais ortodoxa tem as suas formas de organização diferente da nossa que se somaram também com com a gente eu acho que é isso era a percepção de que o que estava em jogo era muito mais do que só uma tática uma tática eleitoral estava em jogo um projeto de nação e isso fez com que essas pessoas fossem para a rua eu só queria colocar um outro elemento que eu acho que é a gente às vezes precisa ter cuidado de achar que a juventude que é contra o nosso governo ela é despolitizada eu acho que não é isso porque são campos ideológicos diferentes eu consigo ter debates saudáveis com pessoas de direita que sabem ser de direita ou seja que reconhecem que a esquerda ela é importante mas olha a minha opinião é essa pela minha origem então assim a gente respeita eu acho que essa é a grande é um dos valores mais importantes do PT que é respeitar as várias ideologias que existem então a gente respeita as pessoas de direita que conseguem de alguma forma argumentar suas posições ideológicas a gente discorda nós não somos de direita nós somos de esquerda o nosso projeto de país é o projeto da inclusão mas não vamos taxar as pessoas despolitizadas só porque elas escondam na gente eu acho que também foi estratégico e bem simbólico essa disputa de ideias no primeiro turno um pouco menos no segundo turno isso ficou muito forte na área da cultura na juventude porque se via às vezes você tinha um cantor como Otto que postava na sua rede social fazia um debate diário e do outro lado o Lobão também defendendo o Aécio filho para as ruas então isso meio que foi importante para o jogo da eleição isso fez com que também a nossa base social percebesse que era estratégico ir para as ruas era estratégico cada um fazer o seu trabalho ali então isso que essa juventude aqui nossa juventude está falando é muito importante porque isso foi forte no segundo turno e mostrou que com a participação da diversidade da cultura o Chico Sá o Gregório o Otto o Fred 04 todos esses vários artistas aí culturais que ajudaram a eleger a nossa presidenta Sabe de uma coisa que é legal Jefferson nesse momento na campanha essa questão da identidade quando se fala de artista sempre ter aqueles que estão sempre na mídia e a gente viveu um momento que foi a retomada de alguns artistas que são oriundos da periferia o depoimento do Emicida e da Negrali em um ato nosso ele tem um simbolismo muito grande porque toda aquela juventude que é chamada de preta de pobre que tem tudo isso ela se sente representada a galera do Passinho com muita presença na campanha então tem por um lado esses caras que são bem conhecidos mas tem aqueles outros também que estão num processo de organização da cultura popular de periferia e que tiveram espaço o segundo vídeo da campanha da presidenta Dilma ele demonstra isso que inicia com a galera do Passinho do Rio de Janeiro dando essa sinalização e isso contaminou em todo lugar outro detalhe que é muito importante que e aí eu vou falar da minha opinião todo mundo tentou copiar depois todo mundo tentou copiar depois e esse negócio de dizer que a juventude não gosta de política eu também já ouvi o presidente Lula falar esse negócio a juventude não gosta de política não quer saber não é isso é que eles tem a forma hoje tem muitas formas de organização e a gente vai precisar ter capacidade e ter assim capacidade e um olhar um olhar carinhoso para cada forma de organização porque talvez o cara que se organiza lá no Passinho e tal ele quer discutir política ele tem a concepção de realidade dele mas ele também é um ator social e ele precisa dialogar com a gente e a gente precisa estar aberto para esse novo momento para esse novo cenário dados ser dos grandes centros urbanos das periferias até no meio da floresta que tem os jovens extrativistas que querem permanecer lá os jovens do campo então a gente vai ter que fazer esse circuito para dialogar com todo mundo e a gente consegue apresentar essa linha com a presidenta Dilma bem, na realidade também a minha perspectiva referente ao processo que a juventude tomou nessas eleições é que esse processo já deveria ter realmente sido tomado porque diante do que estava sendo apresentado pela mídia se tornava um retrocesso não só no desenvolvimento social do nosso país como também no desenvolvimento econômico então nós teríamos que colocar esse projeto felizmente nós temos uma juventude que não se convenceu do que a mídia apresentava diuturnamente e essa juventude foi aquela juventude que teve força de ir para as ruas e de defender o projeto político do nosso partido de defender o projeto da esquerda e não deixar fugir essa ideologia que é importante no desenvolvimento do nosso país a gente sabe o que o PSDB representa a gente sabe o que a direita representou para esse país muitas pessoas nós que somos jovens eu particularmente não tive a oportunidade de vivenciar isso mas meus pais tiveram a oportunidade de vivenciar e me contam o relato de como eram alguns anos atrás e como a dificuldade era imensa então não é esse passado que a gente quer que ele volte que com essa perspectiva desse passado haja um retrocesso no desenvolvimento do nosso país então eu acredito que a juventude foi importante não é toda a juventude que se deixou levar tanto é que nós estamos aqui nós defendemos esse projeto nós levamos essa campanha para o segundo turno e felizmente nós conseguimos vencer essas eleições não pelo desejo pessoal mas pelo desejo social que é cuidar das pessoas cuidar das pessoas que mais precisa com a perspectiva jovem essa é a minha análise eu acho que tem qual? tem um outro elemento que quando você faz essa provocação de como é que vocês percebem desse envolvimento massivo de intelectuais de jornalismo enfim da turma da cultura e tal tem um elemento que eu fico sempre observando e que eu tenho muita convergência nessa linha de compreensão ultimamente que é o seguinte nós temos uma necessidade acho que a Lili pontuou isso muito bem quando ela fala o seguinte a mídia tenta pintar várias juventudes na sua pior característica mas os gritos dessa juventude é por uma questão tão macro que é o seguinte nós lutamos por liberdade por liberdade da opressão da polícia nas periferias por liberdade de ter o acesso à educação por liberdade de ter o direito de investimento de políticas como ao fomento do crédito à juventude rural o direito à liberdade de poder exercer a minha condição ou orientação sexual eu acho que esse foi o grito mais forte da nossa geração e é imprescindível que nós e que o PT e que a esquerda brasileira consiga compreender de que esse grito de liberdade ele precisa ter ressonância nas nossas políticas tanto é que ontem eu falei para vários companheiros que eu saí extremamente feliz da fala da presidenta Dilma porque ela foi mais à esquerda inclusive do que algumas discussões nossas entendeu então isso me deixou muito feliz porque nós estamos com um link estabelecido com a nossa geração nós não estamos desconectados nós estamos percebendo que a nossa luta é processar e produzir essas novas liberdades ao povo brasileiro quando o companheiro ali do movimento LGBT ele fala que ele faz esse paralelo a partir dos relatos que os pais deles contavam a ele do que foi a era do FHC e o que foi a era neoliberal no Brasil é isso e quando eles falam que é importante a gente continuar com esse governo e com essas políticas é muito nesse sentido porque ele olha os nossos pais olham para a gente e percebem o seguinte hoje meu filho tem mais liberdade porque ele tem mais acesso porque ele tem mais oportunidade então acho que isso que é o central eu acho que foi esse sentimento que mobilizou esse conjunto de atores para vir somar conosco na luta porque é importante também a gente fazer essa comparação no primeiro turno a gente ainda ficou meio que tateando por onde seria e quando no dia 6 de setembro a presidenta Dilma vai e afirma de forma veemente que ela iria lutar e que iria fazer acontecer a criminalização da homofobia eu acho que ali nós conseguimos dialogar mais com a nossa geração e conseguimos sabe eu vejo eu vejo que o acirramento eleitoral que tivemos no segundo turno e acho que a radicalização de posições fizeram com que as pessoas as pessoas se posicionassem porque o que nós observamos por exemplo nas redes sociais ficou evidente que as candidaturas representavam não só projetos antagônicos de poder mas representavam o projeto de sociedade o ódio disseminado contra o PT e contra a Dilma nunca visto nesse país inclusive com doses grandes de machismo contra a nossa presidenta fizeram com que várias pessoas tivessem que apresentar sua opinião sobre esse processo o próprio Gregório foi atacado no Rio de Janeiro porque o seu trabalho era identificado com o nosso projeto então esse tipo de comportamento esse acirramento que nós tivemos que ainda perdura até numa tentativa de muitas vezes de prolongar as eleições numa perspectiva de terceiro turno fez com que muita gente pudesse sair do armário e apresentar o seu posicionamento e acho que nós precisamos aproveitar isso fazer esse limão a limonada para que a nossa mobilização não saia da rua porque nós temos um governo que vai ter muitas dificuldades mas nós temos uma agenda para a sociedade que precisa ganhar corpo e nós precisamos utilizar a imagem de pessoas que influenciam no campo da juventude para que possa influenciar positivamente para uma agenda progressista e nós precisamos continuar mobilizados e buscando a unidade do campo popular para que essa agenda nossa de democratização da mídia de reforma política e de criminalização da homofobia possa ganhar a sociedade e por isso nós não podemos perder essa perspectiva de sair das ruas eu vou fazer só um pedido para vocês ela vai falar tem um monte de polêmica sobre isso que nós vamos desenrolar no segundo bloco aqui que eu quero que vocês vejam um falapolvo da juventude aqui mas você pediu há vários tempos não é rapidinho é porque antes de sair eu não queria fugir do debate que eu queria colocar mais dois personagens que entraram na campanha que foi o Gog que fez muita campanha e o Lirinha adoro o Lirinha então não poderia deixar de falar nele que eles foram muito importantes aquele vídeo que ela citou juro para vocês eu acordava escutava ele para mim sair no pique porque ele era muito trazendo muita energia muita energia então foi a pegada assim acertada e para concordar com a pauta da homofobia gente é sério a gente ganhou boa parte da juventude que foram para as ruas que era contra o governo da Dilma que tinha várias posições mas quando a Dilma falou que vai colocar na pauta que vai lutar pela criminalização da homofobia que a gente sabe que a juventude hoje ela está muito diversificada ele foi a pauta a gente conseguiu ganhar e os estudantes universitários eu creio que todo mundo tenha feito isso nos estados todas as universidades boa parte das federais estaduais fizeram fotos fizeram atos estudantes com Dilma e um atos espontâneos muitas das vezes isso muitas das vezes não era a campanha que organizava esses atos muitas das vezes eram os nós que estávamos na campanha que ia para a universidade ajudar a galerinha a animar e tal e a gente sabe porque que esses estudantes também apoiaram a Dilma que são pelos nossos projetos de educação que eles tinham um grande conflito porque eles sabiam que se o Aécio ganhasse acabou Bolsa acabou ProUni acabou Fies acabou Cotas e tudo mais então eu acho que esses elementos ajudou a gente ganhar essa juventude que votou na Dilma e que possivelmente tem tudo a estar com a gente só precisa avançar no governo que a juventude saiu do armário também é isso É isso é isso é o é isso Legenda por Sônia Ruberti